Oi. Mel... Essas coisas são assim mesmo. Tudo bem? Você não quer mais me ver? Olha... Eu acho melhor a gente dar um tempo, né? Eu não quero dar um tempo. Você sabe o que é, Mel? Estão me chamando lá embaixo e eu vou ter que ir. A gente se fala depois. Eu te ligo. Xande. Ele desligou. Olha, é que eu... Fala. É que na verdade a gente queria fazer uma surpresa pro Xande, sabe? Mandar um presentinho pra ele. Você não quer me dar o endereço dele, não? Vocês conhecem São Cristóvão? Não. Eu vou explicar pra vocês. Não, não, não. 100 mil de reais. Fala. Meu Deus. Tudo bem. Não. Certo. Não. Eu tenho aqui umas camisas, umas camisas muito boas, umas camisas finas, assim, da moda mesmo, né? Pode olhar aqui na etiqueta, por favor. Bom. Muito bom. Você sabe que eu trabalho na produção de shows, né? Eu trabalho com artistas como Evandro Mesquita, o Caetano Veloso, o nosso rei Roberto Carlos. Legal! Porque eles usam as roupas, né? E depois dão pra gente, pra gente poder revendê-las. Olha, eu vou ter que falar com a Ivete primeiro. Mas, peraí. Peraí que eu já volto. Tá, eu vou. Espera. Descobri tudo. O segurança que é meu íntimo me deu a ficha da perua inteira. Telefone, número, tudo. Ivete! Você tá pensando que é a primeira vez que ele sai? Não, isso é caso antigo, minha filha. É caso antigo. Será? Eu vou tirar a prova agora. Vou ligar. Você vai ligar pra ela? Vou. Atende pra mim, atende pra mim. Mas, cara, pete a boca. Ai, eu não lembro. Gente, tem um cara com umas coisas ótimas aí embaixo. Deixa eu resolver esse assunto aqui primeiro. Pss, pss, pss. Alô? Aqui é do escritório de Leônidas Ferraz. Eu queria falar com a dona Cristina. Ah, é a senhora, dona Cristina. Olha, o doutor Leônidas tá viajando e ele mandou perguntar se a senhora tá precisando de alguma coisa. O quê? O anel ficou pequeno? O vestido também? Tá. Ó, a senhora faz o seguinte, então. A senhora separa, que eu mando apanhar aí pra gente fazer a troca. Qual é o seu endereço, por favor? Só um minutinho, sim, só um minutinho. Já vai. Pode falar. Certo. Tá bom, muito obrigada. Olha, deixa tudo separado que eu vou mandar uma pessoa passar aí e pegar. No máximo meia hora. Tá bom, obrigada. Peguei. Anel, é? Corre, Laurina, corre e pega tudo na casa dessa mulher. Eu? Você. E presta atenção em tudo que ela falar. Ouve os mínimos detalhes e presta atenção e puxa assunto pra depois me contar tudo. Aqui, Fetir. Vai lá, vai lá. Antes que o Leônidas ligue pra ela e a cabra estraga tudo. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Vai. Meu Deus do céu, calma. Calma, Linda. Calma, Linda. Sempre sobra pra mim, né? Sempre sobra pra mim. Vamos ver onde é que é. Ivete, tem um rapaz lá embaixo que ele trouxe... Espera, espera, Soninha. Espera, agora não. Se eu ver um homem na minha frente, qualquer um que seja, eu esgano. Cafajeste, canalha. Se ele souber, eu quero só ver a cara dele. Se ele souber, eu quero só ver a cara dele. Você...